Olá, antes da previsão do tempo, tenho um recado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta e compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A semana começa com tempo seco e quente no centro-oeste brasileiro. O plantio da soja em Mato Grosso do Sul já está liberado desde a semana passada e segue até o dia 31 de dezembro. Mas, apesar das chuvas da semana passada, a umidade em solo ainda está comprometida. O solo está seco, com baixa capacidade hídrica e cerca de 30% de água disponível nos primeiros centímetros de solo. E até esta quarta-feira, dia 22, boa parte da região terá o início de semana de tempo quente e firme. E boa notícia é a projeção a médio prazo. Indica aí retorno da chuva a partir do dia 22, mesmo dia em que começa a nova estação, a primavera. Vale ressaltar que a chuva mais intensa acontece aí na virada de setembro para outubro, com cerca de 30 a 50 milímetros em Mato Grosso e de 15 milímetros em Mato Grosso do Sul. E hoje, o avanço de uma nova frente fria associada a um ciclone extra-tropical no sul do país, provoca chuvas muito fortes com vendaval, trovoadas e chances de granizo no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Atenção para o centro-sul gaúcho e Grande Porto Alegre, onde há risco de temporais. E depois dessa frente fria, a partir de quarta-feira até domingo, há a previsão de uma nova queda das temperaturas mínimas entre 6 e 9 graus, sem risco de geada no sul do país. Agora, em relação à chuva na região norte, destaque para a precipitação voltando ao estado de Rondônia, também a partir do dia 22, previsão de volumes de chuva mais significativas entre 27 e 1 de outubro. Então, atenção produtores, teremos boas condições aí para o plantio. E falando em chuva, ela acontece de forma rápida e passageira no litoral do Rio Grande do Norte, Alagoas, assim como no norte do Maranhão. Nas demais áreas da região, como no sertão nordestino, o tempo segue firme e muito seco. E falando em secura, no sudeste brasileiro não temos muitas novidades nesse início de semana. O tempo segue com temperaturas altas e ar seco também predomina aí na região, sem previsão de chuva. E esse tempo mais seco tem aumentado os índices de queimadas em vários locais do país. No Triângulo Mineiro e todo o centro-norte aí do estado, a fumaça toma conta do céu. Olha só essas imagens registradas recentemente pelas câmeras do clima ao vivo. Foi em Guaxupé e Poços de Caldas. Veja como a fumaça envolveu as cidades por várias horas durante a tarde. E ela vai ganhando uma tonalidade aí mais amarelada e muito prejudicial à saúde. Então, todo cuidado é pouco e que venha a chuva, né? Bom, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para o Adiel de Itapura, São Paulo. Adiel, obrigada pela participação. E olha só, o tempo segue bem firme e quente por aí nos próximos dias. O predomínio é de sol com poucas nuvens, com máxima hoje chegando aos 40 graus. Essa outra previsão vai para o Rafael de Ibiaí, em Minas Gerais. Rafael, não tem previsão de chuva nos próximos dias. O sol predomina e tempo fica bem seco. A máxima hoje não passa dos 39 graus. O João Batista de Rio de Contas, na Bahia, também quer saber como fica a previsão do tempo. Olha só, João, também não temos previsão de chuva nos próximos dias. O calorão predomina por aí. A máxima hoje fica em torno de 31 graus. E você, também quer saber como fica a previsão do tempo aí na sua cidade? Então, envia agora uma mensagem para a nossa equipe. O nosso número é esse que aparece, 67992647810. Estamos aqui no Aguardo, hein? Forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.